A gente já ensinou como funciona uma competição de barcos a vela, mostrou como fazer uma trave e caseira de futebol usando PVC, também ensinamos a fazer um apito de juiz com latinha de refrigerante e continuando nesse ritmo esportivo, hoje a gente está indo para a Americana numa pista de BMX para mostrar para vocês como funciona esse esporte. A gente vai conversar com a Júlia Alves, é uma atleta fera no BMX que está ralando bastante para participar dos Jogos de 2016. Bora ver! Júlia Alves Julia, queria saber, quando eu te pergunto na rua, por exemplo, sei lá, um primo distante, uma tia, o que é BMX? O que você fala? Bom, eu falo para eles assim, a BMX é um motocross só com bicicleta e a pista é menor. Quando eu comecei, um amigo meu andava de motocross e os filhos dele andavam no BMX. Ele pegou e me convidou, falou para o meu pai que ia ter campeonato uma semana depois, disse que ele tinha chamado e eu fui lá conhecer. Aí, na hora que eu vi, foi amor à primeira vista. Quantos anos você tinha, quando isso aconteceu? Eu tinha 7 para 8. Você já saiu pulando rampa logo de cara? Ah, eu não me lembro não, mas meu pai disse que era meio doidinha. E para fazer BMX você tem que ser meio doido, você tem que ser meio corajoso? Porque eu percebo que quando eu vou pular rampa, dá vontade de parar antes da rampa. De parar? É. Como é que funciona? Ah, você tem que ter um pouco de loucura na cabeça, porque tem gente que fala que é esporte de louco, mas eu acho a oitava maravilha do mundo. Quando a gente vai assistir uma prova de BMX, como é que funciona uma prova? O que você tem que prestar atenção? Você olha assim, você acha que é só quem chegar primeiro vence, mas até chegar na final tem muita coisa. Por exemplo, você tem mais de 8 atletas da semifinal, tem quartas, essas coisas. Então você vai, é um processo, você vai eliminando até chegar aos 8 na final. Aí na final que é o tudo ou nada. Tem pista que é pequena, curta, tipo 350 metros, tem pista que é 400 e pouco metros. Aí vai variando. Essa que tem aqui no fundo, quanto que tem? Ah, eu acredito que ela tem uns 300 e 80, quase 400 metros. Quase 400, e em quanto tempo você faz essa pista mais ou menos? Que eu me lembro, a vez que eu fiz foi 33 segundos. 33 segundos. E é um esporte perigoso? Tem risco, é um esporte de risco. Mas tipo, você usando equipamento, capacete, tem vários equipamentos, tem protetor de pescoço, colete, joelheira. O BMX que eu corro é o racing. O racing é a corrida, o próprio nome já diz. Que quem chegar na frente, vence. E tem alguma regra para não virar corrida maluca? De um bater no outro, puxar o pé? O que não pode fazer na BMX? Você não pode tirar o pé, não pode dar soco. Mas no caso, você está aqui no guidão, você pode abrir os cotovelos para dividir curva com o outro atleta. Tem gente que fecha e vai na maldade. Mas tem como você tomar a linha. Se você está na frente, você toma a linha. E funciona que nem Fórmula 1. Se você fizer uma... Fechar alguém de propósito, você vai tomar uma penalidade. É, aí tem várias penalidades. Então, uma coisa que eu acho muito bacana, que é no começo do BMX, tem aquele portão que abre, assim. O negócio, sei lá, parece rodeio. Como que é o nome daquilo? Como é que funciona? Porque lá eu chamo o gate, start de largada, que a gente fala. Aí, tipo, ele tem uma fala, aí depois dessa fala tem um semáforo, né, e também tem a voz. Primeira rampa, às vezes, é um roller, que é uma lombada. Uma lombada, tá. É, tipo, só um, assim. Aí tem o doble, que é um um e dois, um doble. Você já pula o buraco inteiro. É, dá para pular, dá para passar, tem várias passagens. Julia, a bicicleta, ela tem alguma diferença na bicicleta normal? Olha, olhando, assim, para mim, é igual aquela lacrosse que eu tinha quando eu era criança. Como é que funciona a bicicleta? Não, ela é totalmente diferente. Ela, tipo, tem medida diferente, o peso mesmo é diferente. E para cada atleta é um tipo de bike. Para quem estiver assistindo a gente agora e quiser começar, por exemplo, você começou com 7, 8 anos. Vai ter muita gente de 7, 8 anos que está assistindo a gente e que eu sei que tem vontade de correr em BMX. Como que começa? Eu tenho que ir na diversão, vai brincando. Eu comecei a ir brincando, então tem que ir brincando. Porque uma hora, se pegar a gosto, continua. Julia, para 2016, o que você está pensando? Como é que você está se preparando? Bom, na verdade, esse ano de 2015 foi um ano de preparação. Ano que vem eu espero chegar com tudo já. E você acha que tem chance de participar dos Jogos lá no Rio? Olha, não vou mentir, está um pouco distante, mas eu não vou desistir não. Estamos torcendo por você. Obrigada. A gente está com duas bikes aqui, porque eu combinei com a Júlia já quando a gente fechou essa entrevista. Eu ia postar uma corrida com ela. Eu corria muito de bicicleta quando era criança. Vamos ver o que vai sair disso aqui, hein? Está preparada para uma corrida? Bora. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Mais competições de nível internacional, como essa que você acabou de vir aqui. Você assiste no... Manual do Mundo. Esse vídeo faz parte do projeto O Brasil Inteiro Joga. Se você quiser ver vídeos de outros youtubers que também fazem parte do projeto, eu estou deixando dois links aqui embaixo. 하고 lá no início do Brasil Espírito Telma. Tchau, tchau.